A carreira militar já tinha deixado meio que de lado. Já tinha deixado de lado. Aí eu fiz a prova em 2010. Cheguei a fazer a prova em 2010 da PM. Passei. O concurso era para 2 mil vagas. Eu fui o 2.300, mas aí eu iria entrar, né? Porque a galera vai sendo eliminada dos exames e tal. E mesmo que a galera não fosse eliminada, o governo botou 18 mil para dentro. Só que como eu estava nesse rolê com a galera da esquerda, da política, eu falei, ah, ano que vem eu faço a prova. Aí não veio a prova, eu só fiz em 2014. Nossa, cara. E aí eu fui vendo isso e eu fui ficando puto com isso. E aí comecei a estudar mais. Mas ainda tinha oportunidade para a gente entrar em secretarias, entrar em governos. E aí eu fui fazer administração pública pela UF. Eu passei no vestibular pela administração pública. E aí eu comecei a estudar economia. A administração, quando veio introdução à economia, eu falei, pô, está errado os negócios que eu estava falando aqui. Que o dinheiro, ele não é tão simples assim você dividir para todo mundo. Um exemplo que eu dou é, pô, banana no Brasil é barato, mas tenta vender banana na Antártida. Você não tem como plantar lá. Então você vai ter que arranjar um jeito de embalar aqui para ela não estragar, para ir de avião, para chegar mais rápido. Isso vai ter um custo maior. Então não dá para ser igual. Dá para não ser, não ter ninguém tão fudido. Do cara não ter condição de se alimentar, do cara não ter condição de ter um acesso à saúde e tal. Mas se todo mundo é igual, já não fecha a conta. E aí por fim, eu fui ler um livro chamado Ensaio sobre a Liberdade, de Henry McSold. Só que eu não peguei o prefácio do livro para ler. Eu só li. Liberdade. Ah, vou ler esse negócio aí. E ele não estava falando de liberdade no sentido de democracia, respeito às liberdades individuais. Ele estava falando de liberdade econômica, pura e simplesmente. E aí quando eu li, eu falei, é, realmente não dá para ser de esquerda, não no sentido econômico e tal. No campo progressista, deixa todo mundo ser feliz, cara. E assim, deixa todo mundo ser feliz mesmo. Só que o problema é que a galera está muito radical. Aí eles quando... Tem gente que é homofóbica? Tem. Tem gente que é racista? Tem. Aí o cara, ele para virar um anti-homofóbico, ele vira um negócio muito mais pesado às vezes. Ao ponto de... Eu fui numa conferência LGBT em Niterói em 2011 com a galera da esquerda. Entendeu? E fui lá. Cara, uma pauta maravilhosa que eu vi discutirem é a questão da travesti no presídio. Você não pode pegar uma pessoa que tem peito, que tem bunda e jogar num presídio com um monte de homem que não vê mulher há 300 anos. É óbvio que isso vai dar merda, que aquela pessoa vai ser molestada e violentada ali dentro. Uma discussão perfeita. Isso tem que ser discutido mesmo. Ah, porque a mulher quando é presa não corta o cabelo. A travesti se identifica com a mulher e não corta o cabelo porque... Cara, se cortar o cabelo, a mulher não se reconhece mais. Ela se sente afetada com aquilo. E se a travesti se entende com a mulher, eu acho super justo você não cortar o cabelo dela quando ela vai presa. Se com a mulher, ela também não vai. Também não vou concordar que coloque uma travesti numa cela feminina. A gente tem que achar. É uma discussão complexa, mas é super plausível, é super válida. Na mesma sala onde houve essa discussão... Assim, conversar sobre o problema é válido. É válido. Sempre. E buscar uma solução. O problema foi que na mesma sala onde houve esse debate, riquíssimo, maravilhoso na minha opinião, veio um camarada e falou assim, se os héteros não querem que a gente se beije em espaço público, vamos criar espaços públicos exclusivos para gays. Aí eu falei, pô, peraí, gente. Calma aí. Vamos ensinar todo mundo a respeitar todo mundo. O que você está fazendo é se tornar um heterofóbico. Parece ridículo a palavra quando se fala, ah, heterofóbico. Mas se você fala que eu vou criar um espaço exclusivo para gay, eu estou sendo heterofóbico porque eu também não gosto mais do hétero. Meio que está segregando de qualquer forma. Isso, tanto quanto o cara é homofóbico, eu me torno o contrário dele, só que literalmente no campo diametral e vira um tipo de guerra. Não é para ser guerra. Vamos apaziguar o problema. Todo mundo tem que se respeitar. Todo mundo tem que conviver bem. Eu não concordo. O seguinte, com um casal de homens, de homem-homem, mulher com mulher, se pegando de maneira muito intensa, tanto quanto eu não concordo com um casal hétero, de homem e mulher, quase arrancando a roupa um do outro na frente dos meus filhos. Sim. Agora, o casal está ali de mão dada, deu um beijinho, um estalinho e tal. Não importa se é hétero, se é gay. Tanto faz, cara. O problema é que, muitas das vezes, alguns movimentos, não só no movimento LGBT, quanto no movimento negro, eles querem causar uma algazarra para chamar a atenção e se defender. Ao ponto de manifestação, eu já policial, movimento das mulheres negras da UNE, movimento de estudantes negras da UNE, alguma coisa assim. E aí, a menina chegou na casa de um colega meu, e ele grandão, grandão, mas um moleque super tranquilo, apolítico, está nem aí para isso, a menina, a manifestação rolando, a menina veio gritando na cara dele, eu tenho medo de barata, mas não tenho medo de polícia. Aí, o polícia do meu lado olhou para mim, e ela tipo assim, cara, o que essa garota está falando, cara? Eu estou aqui quieto. Sou policial, eu estou quieto. Ela está fazendo a manifestação dela. É meu emprego isso aqui, né? É meu emprego. Ela está fazendo a manifestação dela, enquanto ela não quebrar nada, enquanto ela não arranjar problema, ela pode falar o que ela quiser. É o direito dela. Eu estou aqui, na verdade, para garantir, se chegar um bolsonarista maluco e disser que ela não pode se manifestar, esse policial tem que ir contra. Mas a galera, acha que não. O simple fato de você ser policial te coloca obrigatoriamente como direita, como eleitor do Bolsonaro, isso, aquilo, outro. E eu vi isso acontecer muito dentro do movimento de esquerda, isso foi me afastando, me afastando, junto com essas questões de corrupção, entendeu? Não que a direita seja honestíssima, mas é assim, pelo menos a direita, ela praticamente não faz movimento. Assim, você tem um MBL ali que está derretendo agora, você tem um vai para as ruas e tal, mas não é uma coisa tão organizada. Mas é muito mais cobrada também. E, exatamente, é muito mais cobrado. E na esquerda, não, é muito passar pano, sabe? É muito passar pano para a liderança, é muito disso tudo. Tanto que hoje o MBL é contra o Bolsonaro. Não só para os seus políticos, mas para os seus influencers também. para todos, os caras podem falar o que quiser, pô. Entendeu? Aí você já tem hoje o MBL contra o Bolsonaro, você tem o vai para a rua contra o Bolsonaro, você tem o governo de direitos se voltando contra os seus influencers, contra os seus líderes. Na esquerda isso não acontece, não consigo. O mensalinho do Twitter que aconteceu em 2016, eu acho. Lembra do mensalinho? Lembro. Do Wellington Dias, que descobriram que estavam dando 50 reais, 500 reais, sei lá, para todo mundo ficar elogiando a fibra ótica. Lembra dessa história? Cara, eu sei dos arroba, eu sei. E estão lá, com gente grande, interagindo, postando foto, como se nada tivesse acontecido, cara. E o olho falou, não é possível. isso foi aberto, todo mundo ficou sabendo quem é que estava recebendo essa grana e todo mundo finge que não vê, que não sabe, não, é amigo, é amigo, esquece. Vai no site da Prefeitura de São Paulo, durante o governo Haddad e pesquisa o quanto que a UNE recebeu. Faz uma pesquisa aí, qualquer, quem estiver assistindo, vai no site da Prefeitura de São Paulo e pergunta quanto que a União Nacional de Estudantes recebeu. Salvo engano, a marcha pela saúde do estudante, 4 milhões. Um único evento, um único evento, recebeu 4 milhões para fazer uma semana de marcha pela saúde do estudante. O que foi feito com isso? Pagaram cirurgia de câncer de alguém? Pagaram um transplante, levaram o cara para os Estados Unidos para fazer uma cirurgia que não tinha no Brasil? Não sei, cara, como é que você gasta 4 milhões em uma semana para um evento de conscientização de estudante? Aí tem o Praia de Botafogo 133, 233, que era o prédio da UNE, que a ditadura militar botou fogo. O governo Lula e Dilma deram 60 mil, 60 milhões para reconstruir o negócio, 60, 80 milhões para reconstruir. Está lá, só o esqueleto até hoje. Não foi feito? Não foi feito. Era para ser inaugurado junto com a Copa ou com a Olimpíada? Ah, junto com o nosso metrô que ia ligar o Rio São Paulo? É, entendeu? O trem, não sei das quantas lá que ia ligar. E o dinheiro foi dado e ninguém fala. Isso foi me deixando muito puto. E aí eu vou me afastando, aí eu começo a conhecer outros movimentos, aí passei...